O importante, eu acho que é a gente começar a entender, antes de tudo, que não se constrói um cavalo sozinho. Ou seja, não tem como a gente construir um cavalo bom, um cavalo confiante, sem ferramentas. E a embocadura é uma ferramenta muito importante, porque ela é uma comunicação. Então, às vezes a gente quer pôr tanto embocadura, mas que eu preciso ter todo esse monte de embocadura, tem uma caixinha aqui cheia de embocaduras, né? Eu preciso ter tudo isso de embocadura, Marquinho? Não. Às vezes basta você ter duas embocaduras, que eu quero te mostrar. Porque às vezes um monte de embocadura não resolve de nada se você não souber usar. Concorda comigo? A mesma coisa que você terá 500 alicates e 500 chaves de fenda. Tudo que você apertar um parafuso, pegar alguma coisa e cortar um fio, você usa o mesmo alicate. Então, por que você tem aquele monte? Então, o que eu quero que você entenda? A gente tem que ter aquilo que o nosso cavalo precisa e aquilo que eu sei usar. Porque é uma comunicação só. Ou você está achando que uma embocadura, um ferrinho desse daqui, dessa grossura, mais fino que o meu dedo, que vai dentro da boca de um cavalo, vai segurar um cavalo e disparar? Vai segurar se um cavalo quiser pular comigo, empinar comigo? Não. Porque isso daqui é simplesmente uma comunicação entre a minha mão e o cavalo. Nada mais que isso. Então, quando a gente fala em comunicação, tem que ser um conjunto a comunicação. A comunicação não vem sozinha. Não é só a embocadura que faz a comunicação. Não é só a minha mão que faz a comunicação. É tudo um conjunto. Ontem a gente comentou muito sobre a guia. Então, se você não assistiu a aula 1, que foi ontem, a hora que acabar essa live, essa aula em formato de live, você volta lá e assiste a 1. Porque é importante você entender que a gente começou uma comunicação antes no chão, com gestos, com sinais. O que é um sinal? O que é um ataque? O que é uma pressão para o cavalo? Para que eu consiga pôr esse cavalo em movimento e mostrar para ele comandos que eu vou usar quando eu montar. E os comandos que eu vou usar quando eu montar, eu vou usar as rédeas. Eu vou pôr essa embocadura aqui, e vou usar a rédea para transmitir o comando. Então, é isso que a gente precisa entender. Qual que é a importância de eu conhecer uma embocadura correta. Para eu saber se eu preciso ou não para o meu cavalo. Para eu saber se isso vai dar resultado ou não para o meu cavalo. E aí